Pessoal, hoje nós estamos aqui no Seasa de Juazeiro da Bahia Este é o Seasa aqui de Juazeiro Essa noite choveu aqui, aí o Seasa está uma meleira só, pessoal Que é o Seasa aqui da cidade de Juazeiro da Bahia Vou mostrar um pouquinho aqui do Seasa aqui para vocês verem que o movimento aqui é grande Chuva aqui hoje foi forte, essa noite foi a noite toda chovendo e uma meleira retada aí A meleira foi grande, foi muita chuva A meleira é uma meleira O que é meu patrão? Mostrando a meleira aqui da chuva Que foi forte A chuva aqui essa noite foi É Se asa é uma bagunça danada Mas o lugar aqui é muito movimentado É muita gente Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL